Primeiro-ministro de Singapura, ato a felicitação ao primeiro-ministro do Timor-Leste no Presidente da República. E a área de economia no área de Sira Selucnebe, durante na São Rua Halao Onã. Sira-se é a área de economia no Brasil, em que o país tem que coöpere, nós apoiamos, mas nós nos apoiamos durante. Nós nos apoiamos, e nós nos apoiamos, e nós nos apoiamos e nos apoiamos no Fórum Internacional. Irafatim-Hanesan é encargado o negocio o conselheiro LISENIO Branco Ateten. Se serviço a motocnafate em Rô Singapura, ato não é beledada investidor Cira, mais Timor-Leste. Além da cooperação e a área de economia para o futuro, o governo de Singapura continua pronto a oferecer formação para Timor-Leste durante o ano e a área de defesa na segurança. Não darão formando a motocnafate em Rô Singapura, mas o governo de Singapura continua pronto a oferecer formação para Timor-Leste durante o ano e a área de defesa na segurança. Ferdi Soares, Zémen.